No dia 30 de junho, grande parte dos serviços prestados em todo o país serão paralisados por 24 horas. A segunda greve geral realizada em 2017 tem como objetivo o protesto contra as reformas da Previdência e Trabalhista em curso no Congresso Nacional e pela revogação da Lei das Terceiras Ações. Em Rondônia, estima-se que trabalhadores de cerca de 25 categorias parem as suas atividades em pelo menos 20 municípios. Um movimento dentro da legalidade, segundo um dos organizadores. Todas as categorias fizeram as assembleias para aprovar a greve, seguiram todos os ritos exigidos pela lei de greve. Fizeram as suas assembleias e aprovaram. Foram convocadas as assembleias conforme o rito previsto na lei de greve. A primeira paralisação nacional foi realizada no dia 28 de abril e foi marcada na capital rondoniense pela caminhada, que percorreu as principais vias do centro da cidade e reuniu mais de 6 mil manifestantes. A estimativa é de que nesse novo contexto a adesão seja ainda maior. Uma grande ação foi programada pelos representantes sindicais para acontecer aqui na Praça das Três Caixas d'Água no dia da greve. Só pelo sindicato dos bancários estima-se que mais de 2.700 trabalhadores cruzem os braços no dia 30 de junho. Nos bancos as agências serão fechadas, o atendimento nos caixas eletrônicos serão normal, atendimento via internet, bank e meios alternativos também não terão prejuízo, serão atendidos normalmente os clientes. Apenas os atendimentos físicos nas agências que neste dia estarão paralisados. A reforma trabalhista, projeto entregue pelo governo Temer, propõe alterações em mais de 100 artigos da CLT, a consolidação das leis do trabalho, entre elas o fim da contribuição sindical e a criação de dois modelos de contratação, o trabalho por jornada de serviço ou hora trabalhada e o home office, onde o prestador de serviços trabalha em casa com metas pré-estabelecidas. Na reforma da Previdência, a alteração prevê principalmente um aumento no tempo de contribuição do trabalhador, onde homens e mulheres passam a se aposentar com 65 anos, quando a solicitação é por idade. Já a Lei 13.429 prevê novas regras sobre a terceirização, tratando principalmente da responsabilidade do contratante em relação ao prestador de serviços. Junho de 2013 foi um marco dos movimentos sociais que se atentaram que era preciso estar unido para poder resistir à possibilidade de mexer em direitos dos trabalhadores e da sociedade em geral, como é a reforma da Previdência. O secretário do Sintel aponta ainda que não está descartada uma greve geral e por tempo indeterminado em todo o Estado. A gente vê que, inclusive, as mobilizações que estão fazendo, ela é como uma esquenta para essa possibilidade de fazer uma greve por tempo indeterminado. E não só na questão dos direitos. É preciso repensar o país nesse momento, colocar em um outro patamar de direitos sociais. E não é, por exemplo, a crise econômica não pode justificar retroagir ao período da escravidão. Isso não justifica.